Música Enquanto o tempo passa Não voltamos a viver Aquilo que mais queria Não vou voltar a ser Vemos tudo a passar Por entre os dedos Não conseguimos agarrar Quanto mais pensamos Tu e eu Tu e eu fazemos Tu e eu Tu e eu fazemos Mas sei que tudo está em mim Está em ti, está em todo lado E sei também que a tempestade Tem um princípio e um fim Tu e eu Tu e eu fazemos Tu e eu Tu e eu fazemos 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah